Então, meus amigos, Hotfix 1.21 de Cyberpunk 2077, mais uma melhoria na atualização do PlayStation 5, data e gameplay de Days Gone no PC. Bora conferir. Então, meu amigo, ontem, dia 14 de 4 de 2021, a CD Projekt Red soltou mais um update de Cyberpunk 2077. Desta vez, um Hotfix, ou seja, focado em pequenas correções, diferente de um patch, como foi o 1.2. São várias as melhorias relatadas aqui. Não vi. A parte boa desses Hotfix é que você vê a empresa tentando melhorar o jogo. Recentemente, em nota, ela disse que sim, vai continuar trabalhando no jogo para melhorar a experiência. Eu, enfim, zerei a história principal e tenho uma posição sobre o game. Achei sim um bom jogo, mas tem que segurar as expectativas. Eu creio que esse foi o maior inimigo do game. O pessoal estava esperando um jogo para bater de frente, por exemplo, com GTA V. E ele passa longe disso. Mas a história é boa e, em alguns pontos, o jogo é muito bem feito. Em outros, eu acho que ele peca bastante. E sim, ainda encontrei vários bugs, mas bugs bobos que não me atrapalharam na experiência final. Então, depois de zerar, eu repito o que eu disse nos vídeos anteriores. Por uma promoção boa, eu acho que vale a pena jogar o game sim. Mas abaixe a expectativa. Não deixe lá em cima, pois aí você vai se frustrar. Porque... E num dos vídeos de ontem, eu trouxe sobre a atualização do PS5 e do PS4. Detalhei todos os principais pontos de cada uma. Mas uma coisa no PS5 que alguns usuários notaram, e eu fiz o teste aqui, é que o drive leitor de discos está mais silencioso. Quem? Para quem tem o PS5 com drive e usa mídias físicas, está familiarizado com o barulho. Por exemplo, você tem um jogo dentro do drive, mesmo que você esteja jogando outro game, por exemplo, mídia digital, de vez em quando você escutava o leitor fazendo um cheque. Ou seja, lendo a mídia ali, por mais que não seja o game que você estava jogando. Mas depois dessa atualização 3.0, eu não escutei mais nada. Pelo menos no tempo que eu joguei, eu não escutei mais isso. Ele não leu nenhuma mídia que estava lá dentro. Então, são coisinhas bobas que, com essas atualizações, eles vão corrigindo ali, né? Parada chata. E hoje a Playstation soltou uma nota referente a 10 gone no PC, revelando a data e gameplay. A data você já pode ver aqui, ó. Dia 18 de maio. Então, está bem próximo aí. Menos de um mês, 10 gone no PC. Inclusive, ela liberou um trailer de gameplay rodando no PC. Vamos conferir aqui junto. Bem pequeno. Playstation Studios. Gravação capturada no PC em 4K, 60 fps. Não estou capturando isso, mas... Dá pra ter uma noção, né? Deacon. Este mundo não te dará trégua. 10 gone. Teve um pico gigantesco agora. Jogadores, né, cara? Eu gostei do game. Compatível com o monitor ultra-wide. Taxa de quadros desbloqueada. PC, cara. PC é um infinito, né? Depende do seu hardware e do seu bolso. Maior nível de detalhes, a distância ali, né? Olha lá. Bem bonito, né, cara? Moto fotografia. Com resolução. Super resolução, né? Mouse e teclado, pra quem é fã. Aqui, cara, tem um negócio... Vou voltar aqui. Tem um negócio interessante, cara. Nesses controles aqui, ó. A gente sabe que PC, né, aceita praticamente qualquer controle. Mas aqui, um controle de PS4, né? E aqui de Nintendo. E aqui, um controle de Xbox, cara. Mas tá bonito, cara. Tá aí. Disponível para PC dia 18 de maio, tá? E comprar na pré-venda. Agora, uma coisa interessante. Estamos aqui na página da Steam, do Days Gone, com a pré-venda aberta. O jogo está, neste momento, 200 reais, cara. E eu não preciso nem falar que esse game está na Plus. Ou seja, com a assinatura da Plus no PlayStation, você joga. Fica bem baratinho. E no PC, caso você queira jogar, de forma oficial, 200 reais, cara. Vinga! Então, assim, eu sei que tem muita gente que acha ruim quando o jogo vai para o PC. A meu ver, cara, depois de um tempo, esse jogo já tem mais de dois anos que foi lançado. Eu não vejo problema algum. Agora, quando sai no lançamento, a minha opinião é contrária. Não interessa! Mas isso é uma questão polêmica. Comenta aqui embaixo o que você acha. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho da notificação. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.